Oi, meus amores! Hoje eu tô trazendo uma receita espetacular. Gente, essa receita é muito boa. Minha mãe e eu somos apaixonadas por ela. Nós vamos fazer simplesmente um brigadeiro de chocolate ou um bolo. Ele parece um bolo, sabe? Mas tem aquela textura de brigadeiro. E nós vamos fazer em potinhos, né? Ou em forminhas para vendas. Mas quem quiser pode fazer também em uma forma de bolo, sendo a forma de bolo grande, porque essa receita aqui, gente, ela é dobrada, tá? Eu já tenho uma receita dessas no canal, mas não foi no potinho que eu fiz. E agora eu testei e deu tudo certo. E o melhor de tudo, tudo, tudo dessa sobremesa é que ela não vai para o forno. E nós vamos precisar de achocolatado em pó. Aqui tem 250 gramas, né? Que deu 20 colheres de sopa rasas, tá? Para quem gosta de medir aí na colher mesmo. Duas caixinhas de leite condensado. Duas caixinhas de creme de leite. Seis ovos inteiros, né? Gemas e claras. E duas colheres de sopa de margarina ou manteiga. Eu pesei e deu 48 gramas, tá bom? As duas colheres. E é só a gente colocar todos esses ingredientes no liquidificador. Vamos colocar todos, tá? Tirando tudo muito bem assim com a espátula, que é para não ter desperdício. Já adicionamos todos os ingredientes. Eu vou dar uma mexidinha só aqui por cima, gente, ó. Só para esse pozinho do Nescau aqui não fazer muita bagunça aqui dentro do liquidificador, tá bom? Não façam isso com o liquidificador ligado, pelo amor de Cristo. Que é só para ajudar mesmo. Vamos tirar um pouquinho aqui das bordas. E aí é só bater essa misturada toda aqui por 5 minutos, tá, gente? É bom contar aí no relógio, porque tem que ser 5 minutos mesmo. Pronto, e nós já batemos por 5 minutos. E as forminhas que nós iremos utilizar são essas daqui, gente. Elas são descartáveis, tá? Apesar de serem bem resistentes, bem lindas. Mas elas são descartáveis sim. Você pode vender na forminha. Ou então você pode desenformar em cima de um pires, né? De um pratinho e ficar com a sua forminha e reutilizar, porque dá, viu? E elas vêm assim, ó, num pacotinho desses com 10 unidades. E elas são de 120ml, tá? Não são tão grandes e nem tão pequenas. Assim, é um tamanho ótimo para essa sobremesa aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui os detalhes, ó. É bem decoradinha aqui em cima. Eu achei tão linda essa forma, gente. Vem com a tampa. Tampa super resistente também, ó. E fecha muito, muito bem. Dá para você vender, botar uma etiqueta aqui em cima. Fica a coisa mais linda. Tem umas forminhas dessas daqui que não tem esses detalhes, né? Que é lisinho. E fica bonito também. Já fiz aqui no canal Receitas com essa forminha. Mas quando meu esposo achou essa daqui, mandou foto para mim, gente, eu pirei. Achei linda. Nós temos aqui um pouquinho de óleo de cozinha. Só um pouquinho mesmo, tá? E um pincel. Quem não tiver pincel, pode colocar a mão numa luva. Ou então no sapo, tá? Coloca o dedo aqui e unta, que dá tudo certo. Mas eu vou usar o pincel que eu tenho, né? Se eu não tiver, sentiu problema nenhum também. Aí, gente, para poder a gente desenformar esse brigadeiro depois, a gente tem que untar essa forminha ou com margarina ou com óleo. No caso aqui, eu vou untar com óleo, porque eu acho mais fácil. E podem ter certeza que o gosto do óleo não vai transferir. Não vai ficar um brigadeiro com gosto de óleo, não. Vai ficar super gostoso. Vocês não vão nem lembrar que existe óleo aqui. Só porque ele vai desgrudar facilmente. Aí vocês vão saber, tá? Se vocês não colocarem, ele vai grudar, não vai ficar bonito nada. A não ser que vocês vendam no potinho mesmo, não tem intenção de desenformar. Certo? Isso aqui é só para quem quer servir desenformado. Ó, já untei tudo, laterais aqui. Unta tudo. É para não grudar nada. Pronto. Agora é só colocar nas forminhas. Não pode encher, tá gente? Quando tiver faltando assim ó, um dedinho. Para cobrir esse miolinho aqui, a gente para, tá? Tem que ter um espaço, porque lá no microondas ele vai ferver. Aí vai inchar. Tanto que aqui as gordinhas às vezes ficam sujas, tá? Mas não se preocupem não, que o resultado final é lindo. Depois de encher todas as forminhas, nós vamos pegar uma tigela que possa ir ao microondas, tá gente? Isso é muito importante. Não vamos levar as forminhas direto ao microondas, não. A gente vai colocar em banho-maria no microondas. Isso mesmo. Vamos primeiro colocar aqui. Nesse meu recipiente cabe só quatro forminhas, tá? Então a gente vai fazer de quatro em quatro aqui. Se você tiver um maior, que caiba no seu microondas, que caiba mais forminhas, né? Melhor. Agora nós vamos colocar água até chegar aqui ó, na altura que tá a sobremesa. Vamos colocar com muito cuidado, gente, porque não pode entrar água dentro das forminhas. Pelo amor de Deus, não estraga a receita, tá? Eu não vou dizer a quantidade de água, porque depende muito do tamanho, né? Do seu recipiente aí, da sua tigela. A minha essa quantidade aqui já tá boa. Colocar mais um pouquinho. Agora nós vamos levar para o microondas por 15 minutos em potência média, tá? É muito importante essa questão da potência, gente. Claro que depende do microondas, mas é bom ficar de olho, tá? E pronto, gente. Eu já tirei do microondas, tá? Vamos colocar aqui. Aí a gente vai deixar esfriar e depois levar pra geladeira. Mas enquanto isso, eu vou retirar esses potinhos daqui, pra eles esfriarem em outro lugar, porque eu vou precisar da tigela pra colocar mais quatro lá no microondas. E nós vamos já tirar os nossos brigadeiros da geladeira, mas antes eu vou mostrar pra vocês os pratinhos, que eu aconselho que vocês sirvam, tá? Quem for servir, né? Desinformando, servindo o pratinho, eu aconselho que compre pratinhos descartáveis. Não obrigatoriamente esse aqui que eu tô usando. Esse daqui eu acredito que seja um pouco mais caro do que aqueles mais simples, né? Aqueles branquinhos, ou então aqueles transparentes mais frágeis. Esse daqui é um pouco mais caro, então usem aqueles outros mesmo, mais baratinhos. E aí eu tenho também aqui, ó, chocolate. Não é chocolate granulado, não. Esse daqui, ó, são flocos de chocolate. Esse pacotinho aqui que eu tô usando, tá? Coloquei um pouquinho aqui e nós vamos colocar por cima. Quem não quiser desenformar, quiser servir mesmo ele na forminha, vender ele na forminha, é só colocar por cima. Ó, vou dar um exemplo aqui. Esse daqui, eu falei pra vocês que ele não fica bonito, essa parte aqui. Ele fica bonito aqui, né? Mas caso você queira vendê-lo dessa maneira, pra tudo tem um jeito, ó. A gente vem aqui e joga esses flocos de chocolate por cima. Vai ficar mais gostoso ainda e não vai ficar feio, né? Vai ficar lindo. Pronto. Agora vamos arrumar. Se o potinho tiver com a borda suja, é só passar um guardanapo ou um paninho limpo, tá? Que sai. Mas não vai vender sobremesa com pote sujo, não. Os meus eu vou já limpar. Só que antes eu vou desenformar um pra vocês verem, tá? Eu escolhi esse aqui, ó, que ficou bem bonitinho. Ficou bem legal. Só ficou essa espuminha aqui, sempre fica, gente. Isso aqui é normal, tá? Mas vamos desenformar esse daqui pra vocês verem. Como a forminha foi untada com óleo, ele já tá bem soltinho, ó. Solta bem fácil, gente. Caso de vocês, por algum motivo, grude, né, aqui, é só passar uma faquinha bem de leve aqui nas laterais que já solta. Aí nós vamos pegar o pratinho, colocar aqui em cima e ele já vai descer. Vamos só pressionar um pouquinho, ó. Vai criar ar aqui dentro. Não vai dar pra vocês verem, não. Mas já tá criando ar. E ele vai descer. Ó, gente, já desceu, tá? Agora se preparem pra ver a coisa mais linda do mundo. Deixa eu levantar aqui. E olhem isso. Gente, que coisa mais fofa. Esse bolinho aqui de brigadeiro é uma delícia. Eu tô falando sério com vocês. Podem fazer que vocês não vão se arrepender, não, viu? Eu soube, como eu já falei, né, eu e minha mãe somos viciadas nesse bolinho aqui. E é uma quantidade muito boa pra você servir, né, de sobremesa, pra você vender. É uma quantidade ótima. Não é muito, também não é pouco. E quem quiser fazer um charminho aqui, ó, só coloca esses flocos aqui nas laterais. Se quiser colocar por cima, pode também. Só que não coloca muito, que é pra não tirar a beleza desses detalhes aqui do pote, né, que deixa muito lindo o brigadeiro. Pronto, pronto, pronto. E a nossa receita é essa. Já está prontinha. E eu espero muito que vocês passam, né, que vocês gostem também. Eu vou já cortar aqui pra vocês verem, tá? Mas antes eu vou mostrar pra vocês as etiquetas que eu trouxe, né, quase sempre trago. Dessa vez eu trouxe sim, porque essa receita merece etiquetas lindíssimas. E essas são as etiquetas lindíssimas que nós recebemos do canal Weblet Tutoriais. Olhem que linda, gente, ó. Mini bolo de brigadeiro. Isso aqui vai dar um charme muito grande, né, no seu potinho. E a etiqueta é só pra quem vai vender no pote, né, ou então vai servir em alguma festinha. Aí fica legal colocar a etiqueta. Quem vai vender na rua também, né, que não tem como levar a desenformada. Se você levar nas forminhas vai dar pra empilhar tudo, então fica bem legal. E essas etiquetas estão disponíveis pra vocês baixarem gratuitamente. Aqui na descrição tem o link de um vídeo do canal Weblet Tutoriais, né, que é o canal do meu irmão Ricardo, detalhe. Lá na descrição do vídeo dele vai estar o link dessas etiquetas. Vocês só baixam o arquivo e podem imprimir e usar à vontade. Agora eu vou aqui recortar as minhas etiquetas, né, pra depois colar nos potinhos. Agora vamos tampar os nossos bolinhos, né, colar a etiqueta aqui bem no meio e pronto, gente. Só um detalhe, antes, né, de colar essa etiqueta aqui, você já escreve os seus dados, né, a data de fabricação do produto e a validade, isso que é muito importante. E é melhor escrever até antes de cortar. E essa receita rende exatamente 14 bolos de brigadeiro. Esses daqui, né, foi os que eu tirei, já desenformei. E esses daqui são os que estão nos potinhos. Então, no total, 14 bolos de brigadeiro. Gente, essa receita é muito boa. Hum, sério. Olha, eu tô comendo aqui porque eu não tô resistindo, eu tô de dieta, mas essa daqui eu não resisto. Façam que vocês não vão se arrepender não, viu, fica uma delícia. Quem gostou, deixa o like pra mim aqui nesse vídeo, tá? Deixa eu comer mais uma colherada, gente, que ô delícia. Hum, bom demais, demais da conta. Um grande beijo, meus amores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um grande beijo, meu amores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.